Resolução de questões, hoje é uma questão da CESP, galera, fazia tempo que a gente não fazia questão da CESP, mas eu trouxe aqui, tá? Questão 83, sobre o pronome adverbio, tem a ver com relações anafóricas que tem a ver com interpretação de textos. Tudo que tem a ver com essa questão das relações anafóricas, pronome adverbio, tem a ver com interpretação de textos, tá? Ela é uma questão que não é de marcar lá A, B, C, D, E, a CESP não faz esse tipo de questão, né? Ela te dá um texto e aí pergunta aqui, ó, julgue, sempre dessa forma aqui, julgue o item a seguir, isso aqui preserva a correção gramatical, como vocês viram aqui, tá? Então ele quer saber se a substituição, né, aqui de a época com crase, como tá ali na linha 3, por nessa época ou naquela época, se modifica ou não, se preserva a coesão textual, se tá certo, né? Ou se não, tá errado gramaticalmente, né? Não é difícil, sabe por quê? Porque eu tenho o a época aqui, que se refere ao quê? Porque se vocês perceberem se a época, pessoal, ele tá de cara me remetendo a 1500, que tá lá em cima lendo o texto, a gente percebe isso, né? E aí eu tenho a época, nessa época e naquela época, que são as três expressões adverbiais de tempo, naquela época, a época, nessa época, nesta época, percebam que são três. Nessa época, a gente usa para um tempo passado, naquela época, para um tempo passado também. Nessa época, um tempo mais próximo e naquela época, um tempo mais distante. Isso aí é pronome, isso é do pronome, né? O pronome demonstrativo aí, no tempo, tem no espaço, tem no texto, nesse caso aqui, no tempo. E aí a gente sabe, ó, a época lá, em 1500, parece que foi bem pra trás, tá? Aí, como eu falei, relações anafóricas e catafóricas, nesse caso anafórica, a gente já viu isso também, retoma pronomes e advérbios. Anafórica, retoma, que é o que tá aqui, ó, retomou, né? Aliás, desculpa, ela retoma através de pronomes e advérbios, aqui ó, a época, né? Que é uma locução adverbial retomando a data lá em cima, né? E a catáfora vai anunciar alguma coisa, que ainda vai acontecer, como a gente viu ali. Pois bem, galera, com base nisso, se vocês observarem, olha o que vai acontecer. O nessa é o em mais essa, que é igual a nessa. A preposição em mais o pronome demonstrativo é essa. Não faz mal nessa época dizer ali, né? Não tem problema isso se vocês lerem, né? E também tá certo a questão de dizer naquela época. O que eu não posso colocar aqui, se tivesse o item ali, seria nesta. Tá de tatu. Nesta época, porque nesta época é hoje. É agora. Aí estaria errado. Mas aqui não há problema nenhum. As duas estruturas me permitem aí, né? Me remeter ao passado, que é lá 1500 sem problema. O mais correto seria 1500, que é aquela que é bem distante, né? Mas o essa também não tem problema nenhum, tá? Então, claro, né, pessoal, a resposta aqui é assim, a substituição de a época, por nessa época ou naquela época, preserva a coesão textual e a correção gramatical do texto, né? Resposta correta, sim. Aí, pessoal, ai, professor, que fácil isso. Não é tão fácil, porque pra você responder isso aqui, você teria que saber o que é. Teria que saber a questão dos pronomes demonstrativos, situar os pronomes demonstrativos no tempo, né? Porque você teria que saber, por exemplo, que o nesta estaria errado. Não tinha ali, né? Mas se tivesse o nesta, estaria errado. E você teria que saber, claro, né, o que é uma locução adverbial, nesse caso também é de tempo. Eu acho que é difícil pra quem não estudou. Mas pra quem estudou mesmo, ia acertar, sim, ó, de uma maneira bem fácil. Tá ok, pessoal? É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.